Andreas Richthofen, irmão de Suzane Richthofen, deve ficar pelo menos um mês internado em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Ele foi detido pela polícia após invadir uma casa na zona sul de São Paulo. De acordo com funcionários, nenhum parente foi visitar Andreas von Richthofen na clínica particular. Eles também não conseguiram contato com os tios. O SUS transferiu Andreas de um hospital para esta clínica de reabilitação na zona oeste de São Paulo. A direção da clínica não quis gravar entrevista. Eu entrei e conversei com a diretora, que me contou que Andreas von Richthofen passou por vários exames com médicos e psicólogos. No fim da tarde, a equipe se reuniu para decidir qual tratamento o irmão de Suzane vai receber. Ele deve ficar internado nesta clínica por pelo menos 30 dias. Nesse período, vai passar por um processo de desintoxicação. Andreas estaria em uma ala da clínica, onde a pessoa internada fica sozinha no quarto. A clínica tem mais de 30 anos e é especializada em casos graves, de transtornos mentais e dependência química. Andreas, de 29 anos, foi levado para o hospital depois de tentar invadir uma casa e se machucar na lança do portão. Segundo testemunhas, estava muito confuso. Ele levantou e veio aqui para a rua. Na mão dele tinha uma caixinha vinho, essas caixinhas de joia. E viu que eram três ou quatro moedas. Entre elas, um brasão da família Richthofen.